Olha pessoal, faltando aí uma semana para o início da Piracema, pescadores profissionais temem ficar mais um ano sem receber o auxílio defeso. Sem poder pescar, eles dependem desse benefício pago pelo governo federal para sobreviver durante o período. Os barcos e a tralha de pesca de Seu José vão ficar assim, parados na garagem já a partir da próxima semana. É que vai começar a Piracema, época do ano que acontece a reprodução dos peixes e a pesca é proibida. Sem trabalhar, o pescador teme ficar sem receber o seguro defeso por mais um ano. Afinal, ele não vê a cor desse dinheiro há um tempão. Eu podia ficar sossegado, saia no rio para buscar um peixinho de varinha para me comer, para alimentar em casa. E eu sabia que eu tinha aquele salário, que eu ia pagar minhas contas. Eu ia pagar minhas contas e se sobrasse alguma coisa, eu comprava mais uma rede para me pescar. O seguro defeso é um auxílio do governo federal pago aos pescadores artesanais durante a Piracema, que começa no dia 1º de novembro. O benefício é uma assistência temporária para os profissionais que ficam proibidos de realizar a pesca durante esse período. As quatro parcelas do benefício são pagas em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, período em que a pesca é proibida. Mas a falta do seguro defeso tem feito os pescadores recorrerem a outras atividades durante esses meses. A gente tem que trabalhar de servente, limpar o terreno, é o que a gente pode fazer. É só tocar nesse assunto que vem lágrimas nos olhos de José Aparecido. Ele que está no ramo há 15 anos se sente abandonado por não receber o que é de direito. E como outros pescadores questionam o fato de ter perdido o registro profissional sem saber o motivo. Você pergunta o que está acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo, porquê e porquê, não tem um para falar assim, ó, é isso aqui que aconteceu. Queria o que fosse do meu direito. O que eu tenho direito eu queria. Mas não tem quem olhar por nós. Só Deus. Situação delicada. O INSS disse que entre os requisitos para a concessão do seguro defeso, é necessário que o pescador possua cadastro no Registro Geral da Pesca do Ministério da Agricultura na condição de pescador profissional artesanal. Esse registro deve estar ativo há pelo menos um ano. Nós falamos com o Ministério da Agricultura para saber o porquê esses pescadores aí mostrados na reportagem perderam a carteira profissional. O Ministério alegou que ainda vai avaliar cada um desses casos e vai nos dar um retorno assim que tiveram parecer sobre essas situações.